Olá pessoal, me chamo Clayson Parente e venho por meio deste vídeo compartilhar minha experiência aqui no curso de Dispositivos Eletrônicos com o professor Jovitt. A maioria das outras cadeiras do nosso curso são abordadas de uma forma muito teórica e pouco prática, ou seja, nos incentiva pouco a pensar como reais engenheiros. E, portanto, foi muito gratificante estar nessa disciplina com o professor, pois, além dele disponibilizar aquela gama gigante de conteúdo prático e teórico, o professor disponibiliza tempo para ajudar e atender os alunos e sempre nos faz pensar como reais engenheiros. Além disso, no final do curso há um projeto em que devemos vivenciar a vida de um projetista. Nós devemos desenvolver um projeto e tentar vender essa nossa ideia para alguém. Ou seja, o curso não só me ofereceu o conteúdo teórico e prático de Dispositivos Eletrônicos, mas sim a vivência de um real engenheiro, de um real projetista. E é por isso que, na minha vida, isso foi muito significante, já que tanto me ajudou em outras disciplinas, quando eu me pego pensando como isso seria aplicado pelo professor, além de que me ajudou a entender o que eu posso querer no curso e o que eu posso desenvolver, tanto no curso quanto na vida. E é por isso que eu sempre indico o curso de Dispositivos Eletrônicos com o professor Jovitt para os meus amigos e alunos da UFCG.